fala rapaziada para quem não me conhece eu sou Wellington Arruda sejam muito bem-vindos aqui ao canal se é sua primeira vez por aqui fique à vontade já deixa seu like aí no vídeo se inscreva no canal e continua sempre para o nosso crescimento aqui no YouTube vamos lá então vamos começar mais um vídeo aqui no canal novamente pedindo a moral para vocês se inscreva aí no canal é grátis galera aproveita dá essa moral para o amigo aqui se inscreva aí no canal já larga o dedo no like compartilha o vídeo aí com seus amigos aquele grupo de WhatsApp cheio de alvinegros vamos aumentar essa rede de alvinegros aqui no YouTube bom rapaziada a notícia que a gente trazia aqui como vocês viram aí no título em relação a Mitsubishi né hoje pela manhã vou colocar a imagem para vocês verem aí na tela é o houve uma postagem no Facebook aliás Facebook não perdão no Instagram né da concessionária da Mitsubishi né o rapaz o nome dele inclusive é crespo Mitsubishi né o é o perfil dele e ele é me parece ser algum responsável ali numa concessionárias a Seagia Seagia Mitsubishi Seagia Mitsubishi né essas houve essas postagens nos stories dele né no Instagram e e claro acabou repercutindo acabou meio que viralizando na internet e a gente claro foi atrás da informação já que o rapaz colocou lá que era um novo parceiro do Botafogo novo patrocinador do Botafogo e muita gente já começou a especular é patrocínio máster é tem a ver com SA o que que vai acontecer e tudo mais pois bem galera a gente foi procurar algumas situações que envolvem essa questão a construção dessa empresa e também da Mitsubishi que é uma grande marca apesar de ser não propriamente a Mitsubishi mas uma concessionária né mas é uma grande marca isso é muito importante sempre grandes marcas está estarem perto do Botafogo e tido tendo isso como é postado é isso na internet a gente foi atrás de algumas informações com o pessoal do Botafogo para ver se poderia ser passado algo para gente tentar apurar alguma informação né e conseguimos é buscar essa informação em primeiro lugar eu vou colocar até aí para vocês ó a questão que a Segaia né ela tem uma parceria com o Santos que traz aí benefícios para a comissão técnica como transporte na comissão técnica para o treinamento né no modelo bem moderno lá do carro da marca Mitsubishi né eles têm uma parceria disso de da torcida torcida virtual né aquela torcida virtual né é são patrocinados por ele tem questão de sorteio para sócio torcedor de carros e tudo mais enfim é uma parceria que tem com o Santos então a gente foi é atrás da informação do Botafogo o Botafogo deve soltar ainda hoje essa informação mas o que eu posso adiantar aqui para vocês é o seguinte essa parceria vai ser basicamente nos moldes do Santos é segundo me foi passado há uma diferença em relação ao ao serviço que eles fazem a parceria que eles fazem melhor dizendo como Santos eu sinceramente não sei informar aqui ainda para vocês com essa diferença mas a informação que me foi passada é que a Segaia né Mitsubishi vai fazer parceria também em relação aos totens do Botafogo vai fazer parceria com a comissão técnica né também disponibilizando alguns carros para eles poderem ir para o estádio Newton Santos e tudo mais e vai ter uma parceria exclusiva com o sócio torcedor do Botafogo é essa informação até até agora pelo menos foi guardada a sete chaves é não sei passar aqui para vocês precisamente do que se trata mas a informação que foi passada é que o sócio nosso torcedor do Botafogo vai ter algum benefício é alguma parceria grande do Botafogo do sou Botafogo né que é o projeto de sócios do clube para é dar algum tipo de vantagem grande se vai ser sorteio é no enfim não sei dizer para você galera mas é informação que a gente conseguiu apurar né a Segaia Mitsubishi é a nova parceira né nova vou dizer nem como patrocínio né vou dizer que é uma nova parceria do Botafogo aí é com a a com essa marca é a gente tentou alguma especulação alguma sondagem para saber se vai ter algo na camisa e tudo mais mas realmente não foi aberta essa informação a que a gente conseguiu arrancar que a gente conseguiu descobrir né fazendo contatos é que de fato essa empresa vai patrocinar o Botafogo é fazer essa parceria com relação à torcida virtual vai ter um projeto específico exclusivo aí para o sócio torcedores e também essa parceria com a relação a comissão técnica eles até apostaram vou colocar aí para vocês também o Salomão Calu até repostou essa postagem aí né parece ali é não sei se deram carro para o Calu não sei muito bem o que aconteceu mas fizeram uma postagem ali o Calu repostou no seu Instagram pois bem galera então a informação é essa a Segaia Mitsubishi é a nova parceira do Botafogo e muito provavelmente ainda hoje o Botafogo deve soltar aí uma informação é oficial passando todos esses detalhes que a gente ainda não sabe para informar o torcedor é tudo que vai acontecer dessa nova parceria acho algo muito importante um mercado muito grande né é uma marca gigantesca e o Botafogo conseguindo certa forma se associar essa empresa se associar uma grande marca e poder aí cada vez mais valorizar a marca do clube então vamos aguardar ainda hoje deve vir a informação oficial do clube passando todos os detalhes mas pessoal do Botafogo com quem eu falei estava animados falando que a parceria é bem bacana uma parceria bem vantajosa vamos aguardar aí até o fim da tarde para ver o que se trata de fato essa parceria ou esse patrocínio ou essa parceria e patrocínio do Botafogo com a Segaia Mitsubishi tá certo galera vídeozinho rápido curto só para a gente poder passar a informação para vocês vocês ficarem sempre atualizados e claro novamente pedir se inscreva aí no canal a gente traz vídeos aqui informativos opinativos notícias lives aqui para gente comentar sobre o Botafogo sempre então se inscreva se inscreva aí no canal ativo lembrete para você poder ficar sempre ligado com a gente beleza galera grande abraço valeu pela moral de sempre tamo junto e até a próxima valeu